Como disse bem, a DECRA é líder mundial nesta atividade dos centros de inspeção. Como também sabem, o mercado foi um mercado que se fechou durante 22 anos, portanto nós participamos no concurso público que existiu em 2013, tivemos a sorte de ganhar várias licenças para os centros de inspeções, depois disso, esses resultados já saíram em 2014 e durante o ano de 2015 e o primeiro semestre deste ano, estamos na fase de legalização com as câmaras e etc. para construir. Portanto, estes primeiros 6, 7 centros que irão abrir até o final do ano, foi o tempo normal e necessário entre licenças e construção. Nós temos uma ambição, com este grupo de 7, 8, 9 centros que iremos ter nos próximos meses, portanto, podemos ter uma capacidade instalada para cerca de 200 mil inspeções por ano. Nós temos uma ambição maior, como é normal, somos líderes europeus e mundiais nesta área, portanto, temos uma ambição de ter uma rede nacional, direta ou indiretamente, é um modelo de negócio que estamos a estudar, e que queremos ter uma representatividade em Portugal entre 30 a 40 centros para ter uma capacidade, um volume de inspeções na hora de 1 milhão de inspeções por ano. Portanto, esse é o nosso objetivo nos próximos anos, até 2020, nomeadamente, é conseguimos ter um milhão de inspeções por ano, portanto, como vocês viram, nós fazemos, no grupo fazemos cerca de 26 milhões, portanto, com todos os anos a aumentar a 4, 5 milhões, portanto, tem vindo todos os anos a direção a aumento, portanto, vamos contribuir com esse aumento para o grupo e conseguir chegar a um milhão, o que já nos permite ser um dos três principais grupos nesta atividade em Portugal. Relativamente aos centros de inspeção, estamos a falar do investimento nesta primeira fase de 15 milhões de euros, estamos a falar de, nós trabalhamos com, a DECRA tem uma coisa engraçada, que é, nós trabalhamos com capitais próprios, como viram, nós temos a origem de uma fundação, portanto, não fazemos distribuição de lucros, não somos cotados em bolsa, isso é uma grande vantagem, porque toda, libertamos os capitais para investir no próprio negócio, portanto, esses 15 milhões são um capital próprio da DECRA, que, infelizmente, conseguimos engarear para Portugal, e que, agora, vamos, até 2017, vamos usar, e temos já em plano outros investimentos grandes para Portugal também, no futuro, nos próximos anos, nos centros de inspeção. Fora dos centros de inspeção, a DECRA está a investir muito, muito neste momento em Portugal, portanto, apesar de sermos um mercado pequenino, a equipa portuguesa, os colaboradores, o nível de qualidade do serviço que nós temos feito, no qual é demonstrado através destes serviços partilhados que fazemos para outros países, tem sido elevadíssimo, portanto, isso é um fator de confiança para a DECRA confiar em nós, e queremos trazer outros aviados, como o teste de viaturas, que há para Portugal, em estrada, aberta, e queremos também trazer esta área de serviços, ou seja, serviços partilhados, para fazermos para a Europa, por aí fora, porque temos condições em Portugal, de todos os níveis, para conseguir ter sucesso nessa área.